Oi pessoal, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Se você não me conhece, meu nome é Carol. Sou mais conhecida como Cafrentas, proprietária do ateliê Cafrentas Personalizadas. Se você não segue a gente, corre lá pra seguir, tá? Porque sempre tem conteúdos, novidades exclusivas também no nosso perfil. Ah, e se você também não nos acompanha por aqui, já segue, ativa os sininhos das notificações pra não perder nenhum vídeo por aqui, porque toda semana tem conteúdo novo. Tô muito animada hoje, porque sim, teremos nosso primeiro unboxing. Eu tô muito feliz e é da Mimo, tá? Vários produtos incríveis e eu vou mostrar tudo aqui com vocês nesse vídeo. Pensa se não é ou não, pra ficar ansiosa e metida, eu coloquei aqui a câmera em cima da caixa. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. A caixa é enorme, 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 com vários produtos, ó. Vários produtos incríveis que eu recebi por aqui. Vou deixar a caixa logo aqui abaixo pra poder mostrar todos os recebidinhos, porque sim, eu tô muito metida e muito ansiosa pra mostrar tudo aqui pra vocês. Então não perde nada, vem acompanhar comigo nesse vídeo. Quero começar com nada mais, nada menos, essa caixa é incrível, que é o emboss da Mimo, tá? Vou abrir aqui com vocês. Vou tentar não abrir todos, porque são muitos itens. E a gente vai ter muito conteúdo da Mimo aqui no canal. Ó, e ela vem com as instruções, tá? Da máquina. Vem aqui também com a placa, tá? As duas. Vamos abrir aqui, tentar abrir pra vocês, né? Porque eu tô muito ansiosa. Tem aqui, ó, uma plaquinha pra fazer aí os efeitos com esses detalhes aqui de flor. Duas placas bem resistentes, ó. Duas não, vieram três placas. Duas mais fininhas e uma mais grossinha, transparente, pra gente colocar o nosso papel. E essa placa aqui pra ajudar na colocação aqui da máquina. Tirei aqui, ó, da caixa pra vocês verem a máquina. Ai, meu Deus, que coisa mais linda! Ela vem assim, ó, toda protegida. Incrível. Olha, eu não tô conseguindo nem tirar de tão pertinho que ela fica. E olha que cor mais linda. Combina aí com a nossa logo, né, no ateliê. Ó, ela vem aqui com a chavinha, com os parafusinhos, para a gente posicionar aqui a nossa manivela. Vou... Eu sou curiosa e ansiosa, então vou colocar aqui com vocês, tá? Ó, super facinho de montar, não tem segredo, ó. Ela já vem com a chavinha. Ai, meu Deus, vão fazer muitos efeitos lindos por aqui. Ainda vem com esse capricho, ó, de tampar aqui, pra não aparecer nenhum detalhe. Amei! Vou guardar a chavinha por aqui. Porque, geralmente, essas chaves a gente sempre perde, né? Então, é importante guardar aí, junto com o manual aqui também, da Mimo, tá? Vou pegar mais itens que vieram aqui na caixa. Vou ver se eu consigo deixar tudo por aqui, que eu não consegui. Vieram também, ó, esse termo laminadora, que é um filme, ó, uma película protetora pra laminação. E essa aqui é a fosca, tá? Esse filme de B.O.P.P. Ele tem 31 centímetros por 50 metros, tá? Então, dá pra gente fazer vários efeitos. E quem é aluna ou cliente da caixa sabe que todas as nossas capas têm a proteção. Veio também essa base aqui da Mimo, incrível, com essa cor maravilhosa. E essa base, ela tem 32 por 62 centímetros, tá? Ó, perfeita pra gente fazer as marcações aí das nossas caixas cartonadas, tá? E, claro, não riscar a nossa mesa. Não podia faltar também a essa queridinha, a Mimo Stamping. Vou abrir ela aqui pra vocês, junto comigo. Muito, muito linda! Olha essa cor! Que perfeição! Tô tentando abrir aqui. Ó, veio o plástico no tetor, tá? Aquela película protetora pra gente fazer os nossos efeitos aí de laminação, enfim. O manual, que é muito importante. Vou tirar ela assim, ó. Ai, meu Deus! Essa cor é muito linda! Já tô pensando num cenário incrível só pra gente colocar os produtos aqui da Mimo. Porque, sim, vai ter muito conteúdo por aqui. Ó, ela vem protegida aqui no plástico. Eu tô morrendo de dó de abrir. Mas vou abrir aqui com vocês. Ela é perfeita, perfeita. Ó, ainda vem com a película protetora, ó. Tem aqui, né, as temperaturas, o botão de power. Vem aí com a tomadinha. Ai, muito linda! Vou deixar ela aqui na frente, tá? Veio também essa lata aqui, perfeita. Se você ainda não tem a sua, corre lá pra escolher uma das muitas, né, que tem lá. Ó, ela vem assim, é da coleção Seja Incrível da Mimo, ó. Coleção Você Criativa. Olha essa aqui, perfeita. Eu abri ela aqui, ó. Agora sim, fechei. Ó, com a ilustração linda da Pri. Olha que perfeição. Veio também mais um filme pra laminação, tá? Um B.O.P.P. Também fosco. Ó, não, se eu não me engano, esse é o brilho. Não, esse é o brilho e o fosco, tá? Veio também, ó, laminadora, um folho pra gente brincar aqui com a Mimo Stamp. Vai ter vídeo aqui no canal. Essa régua perfeita da Mimo. Vocês vão ver a gente usando muito por aqui, tá? Essa régua tem 40 centímetros, tá? Não vou tirar aqui do plástico. Uma tesoura profissional da Mimo. Sabe, assim, eu sou apaixonada por tesouras. A gente tem várias por aqui. Mas essa é perfeita. Olha aqui o kit de aerógrafo elétrico. Gente, me aguarde porque a gente vai aprontar muito com esses efeitos aqui nas nossas caixas, tá? Tenho certeza que vocês vão amar esse item por aqui. Não vou abrir, senão o vídeo vai ficar muito rompo por aqui, tá? Tem muita coisa pra mostrar. Ó, veio também o estilete de precisão. Esse aqui é o mais fininho. pra aqueles acabamentos mais justinhos nas nossas caixas. Vieram também plaquinhas pra nossa máquina de emboss. Vieram também, ó, plaquinhas da Mimo pra nossa máquina de emboss. As pinças de precisão. As plaquinhas também, ó, pra gente realizar cortes, ó, como as tags, essas aqui que fazem o efeito de flyme. mais plaquinha de emboss. A nossa espátula queridinha, tá? Ela é perfeita, ó. Ela tem a pontinha mais fininha e esse cantinho aqui mais curvadinho pra facilitar também nas nossas marcações e vincos, tá? Importante. Olha aqui como é que a mesa tá ficando recheada. Veio também mais uma tesoura de precisão. Essa aqui com a ponta mais fininha. Eu amo pra fazer o cantinho das nossas caixas. Este estilete aqui vocês sempre me pedem dica de estilete. Esse aqui é um estilete incrível. Ele é profissional. Ele vem aqui com o refil dele, ó. Ele é bem grossinho. Ele é assim perfeito, perfeito pra se trabalhar. E aqui você consegue enroscar e ir mudando, tá? Acabou, consegue comprar o refil e colocar aqui também. Nossa espátula xodosinho pra aplicação das nossas capas e do nosso vinil. que é aqui, ó. Vinil aplicação. Ela é bem pequenininha. Eu sou apaixonada por ela. Mais flaquinhas de emboss, né? Porque não poderia faltar. Eu amo estampas e a gente vai brincar muito com isso por aqui. Fita banana adesiva. Ela já vem picotada, o que facilita muito a nossa vida pra dar aquele efeito 3D nos seus trabalhos. essas flaquinhas eu já mostrei. Recebi também, olha esse pacotão aqui de papel color pop. Incrível, incrível. Várias cores, ó. Uma cor mais linda que a outra. E vamos fazer vários, vários, vários projetos por aqui com esses papéis da amiga. Mais flaquinhas de emboss, dessa vez a listradinha, tá? Pra deixar aquele mesmo ainda mais perfeito. E agora, adesivo fotográfico fosco mate, tá? Pra você fazer aqueles stickers, tá? Fazer adesivos incríveis. E veio aqui também, ó. o polacil pra plastificação, tá? Na nossa Mimo Stamp. Bom, foram esses itens desse recheadinho que chegou aqui pra mim, tá? Eu queria abrir com vocês, fazer um vídeo assim, diferente. Mudei aqui a câmera de novo, tá? Esses foram os recebidos que a gente recebeu aí da Mimo. Espero muito que vocês tenham gostado de abrir junto comigo essa caixa recheada. Aguardem porque tem muito conteúdo da Mimo vindo por aqui pro nosso canal, tá? Vocês vão ver eu usando e abusando desses itens por vários vídeos por aqui, tá? Se você não sabe da novidade, a K, euzinha, agora faço parte do time dos sonhos da Mimo. É uma grande realização pra mim e claro, pra minha equipe poder fazer parte de uma empresa assim, tão grandiosa como a Mimo, conseguir representar e claro, mostrar mais da nossa técnica de cartonagem, de artesanato pra várias pessoas, né? No canal da Mimo e também por aqui. Acompanha a gente por lá porque sim, vai ter muito conteúdo lá junto com a Mimo, mostrando tudo pra vocês, todos os itens, enfim, muita novidade boa por aqui. Quero agradecer o carinho de todo mundo, comenta aqui se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se querem ver mais também recebidinhos, né? Comprinhas também que a gente faz aqui pro ateliê, então, deixa aqui nos comentários se você quer ver mais desse tipo de vídeo por aqui. Bom, é isso, tô ficando por aqui, mas se você quer aí vários conteúdos, maratona o canal, porque tem muito conteúdo legal por aqui. É isso, vou ficando por aqui, um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! mais uma coisa que eu esqueci, nós temos um cupom exclusivo pra você que quer adquirir algum equipamento lá na Mimo, tá? Vou deixar aqui abaixo pra vocês utilizarem esse desconto, porque facilita muito, né? E quem não ama um descontinho por aqui. Então é isso, tô ficando agora realmente por aqui, um super beijo, tchau, tchau! Tchau!